Faz um tempo que a gente se habituou a ouvir a palavra coaching. Quem busca na internet descobre que coaching, assim mesmo em inglês, indica uma atividade de formação pessoal em que um instrutor chamado coach ajuda um cliente, o coachee, a evoluir em alguma área da vida. E no mundo existem cada vez mais adeptos dessa prática, então nós vamos entender melhor agora a missão e também a formação do profissional de coaching com a ajuda da consultora educacional Magali De Paula do British Council e dos especialistas Jerônimo Temel e também com a gente o Fábio Scannavino. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Sejam bem-vindos ao Conexão, vamos bater um papo. Fábio, eu gostaria de começar explicando esse conceito, essa atividade coaching. O que significa e desde quando o Brasil, enfim, tem conhecimento dessa atividade? Agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês colaborando com o tema. O coaching, como nós conhecemos hoje, ele vem dessa própria palavra coach que lá atrás nos primórdios significava a carruagem, né? Uma maneira de você levar pessoas de um ponto A para um ponto B, de transformar as pessoas. O meio mais moderno que nós conhecemos hoje, um dos precursores é o Tim Galloway com o Inner Game, onde ele começou a estudar o jogo interior, o que está dentro de nós enquanto nós estamos vivendo a nossa vida. No Brasil, temos profissionais com cerca de mais ou menos 20 anos que foram buscar as formações fora do país, porque as nossas escolas, as formações aqui têm um pouquinho mais de 10 anos. O coaching, enquanto metodologia, ele tem esse pressuposto de ter um coach, que é o profissional, e um coachee, que é o nosso cliente, e uma ajuda nessa jornada de, com o resultado esperado, com o sucesso em mente, nós gerarmos uma reflexão para que esse coachee gere as próprias ações diferentes do que vinha fazendo antes para que ele obtenha novos resultados. Esse é o pressuposto básico, né? Mas, Jerônimo, na prática é realmente a solução de todos os problemas? É considerado um milagre? Não, de jeito nenhum. Primeiro que é bem importante a gente ter em mente que o coaching, como metodologia, não cuida de transtornos, não invade a área do psicólogo, do psiquiatra, por exemplo. Tirando os transtornos, o coaching pode ajudar com praticamente qualquer área da vida. Não é milagre, é técnica, é metodologia. E não é uma terapia. E não é uma terapia. Agora, eu, por exemplo, já tive clientes que atribuem o nascimento do filho ao processo de coaching que fez comigo. Eu tive coachee que passou na prova da OAB, tive coachee que emagreceu 15, 20 quilos no processo de coaching, tive coachees que tiveram promoção no trabalho. Então, o coaching, ele realmente, ele tem uma abrangência muito boa, tanto na área pessoal, como dentro da empresa, como dentro de negócios. Realmente, não faz milagre, mas ele tem uma atuação com resultados verdadeiramente comprovados em muitas áreas da vida e da empresa. Ele amplia, então, o raio de visão da pessoa? Completamente. A ideia é bem o que o Fábio estava falando, né? A gente entende onde a gente está hoje, entende onde a gente quer chegar e aí faz uma jornada. Eu vou ter clareza, eu vou traçar o meu caminho, eu vou caminhar, eu vou ter consistência e eu vou ter a minha conquista. Então, o que acontece normalmente com a pessoa é que, às vezes, entra em ação, mas ela não planejou antes. Então, ela só sai fazendo. Outras pessoas, elas até planejam, mas elas têm dificuldade de entrar em ação. Outras, planejam entre a ação, mas falta consistência para permanecer. Então, o profissional de coaching, o coach, ele tem ferramentas para ajudar a pessoa nesse processo, nessa jornada da realização, como eu chamo. Tem muito preconceito em relação a essa profissão, a essa atividade, pelo menos no seu ramo, Magalhães da Educação? Boa tarde a todos, tudo bem? É uma honra estar aqui com o Jerônimo, tá? Também, com todos vocês. É o seguinte, na área da educação, é muito voltado, hoje, para o aluno, para o professor e para a equipe técnica. E eles atribuem, o preconceito é o seguinte, o pessoal da orientação educacional acha que é coach, acha que consegue fazer sem técnica específica. Então, o trabalho da orientação educacional é um trabalho válido com determinados objetivos. Coach, eu tenho outros objetivos, eu tenho uma outra questão. Então, eu tenho técnicas, como foi apresentado agora, eu tenho algumas técnicas específicas, eu tenho algumas direções, então eu empodero o professor, eu empodero o aluno, eu empodero o profissional a tomar decisões e ser responsável pelas suas decisões, que é diferente de uma orientação educacional que é específica para aquele foco. Então, o preconceito gira em torno dessas questões, da orientação educacional dentro da escola e do trabalho de coach, que é um trabalho diferenciado. Eu até vou trazer uma questão, a gente tem escutado falar de coach para crianças, um profissional para acompanhar a formação de crianças. Até que ponto vocês acreditam que isso é uma boa aposta, seria um bom investimento dos pais, pensando isso na formação, na autoestima até de uma criança, no desenvolvimento dela? Um dos propostos básicos do coaching é que a pessoa tenha a capacidade de tomar as suas próprias decisões e executar essas ações. E quando a gente fala com crianças ou até um certo ponto adolescentes, eles têm um certo limite dentro das decisões que eles podem tomar e as ações que eles podem efetivamente colocar em prática, porque tem a figura dos pais nessa educação. Então, eu acredito que dependendo do tema, você vai precisar esbarrar um pouquinho na questão da responsabilidade, da autorresponsabilidade por tudo aquilo que você faz, que normalmente crianças não têm toda essa noção e essa condição ainda de gerar as próprias ações e decisões. O nosso questionamento é, os pais não seriam os principais responsáveis, não seriam capazes disso, de ensinar, de gerar autoestima nas crianças, enfim, estimular esse lado delas, a autonomia, seria preciso ter um profissional para isso? Na prática, eu como pai de gêmeos, eu acabo usando o coaching informalmente para os meus filhos. Mas você não bate, você está em casa. Pois é, mas sim. É o pai profissional. Eu tenho a vivência. A criança, na primeira infância especialmente, a gente sabe, a gente tem que ter muito cuidado com a formação dela, onde ela está formando principalmente as crenças. É muito fácil você estabelecer uma crença numa criança, do tipo, o pai que bate numa criança e fala, estou te batendo por amor. Então, é muito fácil ela assumir que ia amar e bater, porque ela está entendendo que amar, eu estou te batendo que eu te amo. Então, ali existe técnica específica. Mas sim, eu conheço alguns profissionais, como a Márcia Belmiro, que trabalha especificamente com crianças, mas precisa, como o Fábio bem colocou, uma capacitação específica. Eu não posso fazer coaching como eu faria contigo, Helene, como eu faria com uma criança de 6 ou 7 anos. Precisaria ter uma capacitação específica, pela peculiaridade da formação da criança ainda. Sim, e na escola, quando a gente trabalha com escola, que a gente dá formação para o líder, para o gestor, para o professor, isso, em efeito cascata, ele vai para a criança e para o adolescente. Por quê? Porque ele vai trabalhar, começa com a questão das perguntas poderosas. Então, assim, ao invés de dar solução, o professor aprende, e num trabalho de coaching, ele aprende a oferecer perguntas ao invés de dar respostas. E o aluno se especializa nisso também, o aluno vai assimilando essa questão. Então, esse trabalho é muito importante. Então, a gente não vai ter uma técnica na escola, por exemplo, eu não tenho um especialista em coaching educacional infantil, mas eu tenho um especialista em coaching, um professor, um diretor, que fez o curso, que vai fazer o quê? Ele vai desenvolver técnicas de perguntas, e o aluno vai aprender também essas técnicas, perguntas poderosas, perguntas que levam à reflexão. Então, só esse ponto já muda muito a vida das pessoas. Que é a base do coaching, as perguntas poderosas é a base do coaching. Então, do mesmo forma, se você ensina um pai ou um professor a ideia de como perguntar, ou nem que ele ainda não saiba perguntar, mas só que ele entenda que primeiro vem a pergunta antes da solução, só isso, né, Magli? Levando o aluno, a criança, a reflexão, a refletir sobre as suas próprias questões. Isso já muda, mas assim, de uma forma muito grande a vida das pessoas. Ok, olha, o Jerônimo, ele tem um canal no YouTube com vários vídeos e dicas para quem pretende atuar como coach ou já exerce essa atividade. A gente vai colocar a página aí na tela para vocês verem. Gostaria de saber como você, qual é a sua formação inicial, né, e como você chegou a essa atividade. Legal, eu venho do direito, minha formação foi toda em direito, eu sou formado em direito, tenho mestrado em direito empresarial, fui 14 anos professor de direito, fui advogado da União, eu tive um concurso, eu fiz um cargo público por 14 anos, concursado, e até que um dia eu falei, não, eu não quero mais essa vida, eu descobri na prática que sucesso sem felicidade é fracasso. E eu me sentia fracassado com aquilo, fazendo algo que eu não gostava. Aí descobri o coaching em dezembro de 2011, foi quando eu tive o meu primeiro contato com o coach, falei, nossa, é isso que eu quero fazer para o resto da vida. Ajudar as pessoas a serem melhores e ser bem remunerado por isso, falei, ó, é isso que eu quero para a minha vida. Mas você chegou a consultar um coach? Não, não, eu sei, muitas pessoas descobrem o coaching fazendo um processo de coaching, não, eu não, eu descobri o coaching indo na internet, buscando uma ferramenta de melhora, que na verdade eu buscava um certificado para dar palestras motivacionais, mas essa já é uma outra história, mas foi assim que eu descobri o coaching. E aí dentro desse processo eu me apaixonei, 30 minutos de aula, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida, com 30 minutos, me descobri. Fábio, existe o coach autodidata? Claro, uma das pressupostas do coaching é esse, é que você, na verdade, não ensine as pessoas, mas ensine-os a aprender consigo mesmo. É uma autoreflexão o tempo todo, uma autocrítica, sempre pensando o que é que eu poderia ter feito de diferente. Quando nós falamos da responsabilidade, né, é o ato de não se vitimizar. Então não é culpa da crise, não é culpa do outro, eu sempre trago a responsabilidade para mim mesmo. E nesse processo de me responsabilizar, eu crio novas ações através dessa reflexão. Então quando a gente fala do autodidata, é aquele que pode e tende a procurar informações, como o Gerônimo falou, e tem muita informação hoje no mercado, porém é sempre bom você ter efetivamente uma certificação para atuar enquanto coach. Inclusive não é uma atividade regulamentada ainda, né? É, não é. Não é, assim como outras tantas não são. No Brasil, na verdade, eu não conheço um país no mundo que seja regulamentada. Não conheço. Agora, tem muita técnica por trás, isso é bem legal, o que o Fábio estava ressaltando. Existe muita técnica por trás que a gente não vê. Muitas pessoas falam assim, ah, eu daria um excelente coach porque eu adoro dar conselho. E normalmente dar conselho é o oposto do que o coach faz. Mas é um bom começo. Quem gosta de dar conselho, normalmente gosta de gente, né? É uma característica a favor dessa pessoa. Exatamente. Mas sim, tem muita... Por trás do que a gente não vê, que é uma sessão de coach, tem muita técnica, tem muito princípio, tem muita metodologia. Então, acho que, embora o autodidata ele pode evoluir, mas eu acho que para atender, eu verdadeiramente aconselho fortemente que se faça uma formação com metodologia séria. Sim. Tem alguma diferença entre o coach e o mentor? Tem uma grande diferença. O mentor, normalmente, é alguém que já passou por aquela determinada situação e vai ensinar, de fato, o caminho das pedras, dizer o que ele fez, aconselhar a não fazer algumas coisas. O coach, ele não oferece treinamento, ele não oferece as respostas. O coach oferece perguntas. O coach leva a pessoa a refletir e ela mesmo gerar as suas próprias ações. Então, tem efetivamente uma grande diferença aqui entre o processo de mentoring e o processo de coaching. Eu gostaria de saber de vocês, então, sobre formação, a importância, né? Qual o curso? Eu não tenho perfil para ser autodidata, eu quero estudar, eu quero entender. Eu quero ter uma referência para os meus futuros coaches. Onde eu vou estudar? Que linha eu vou pesquisar? Fábio, você tem orientações para dar? Como o Jerônimo falou, o coaching não é regulamentado. Isso. Quando nós vamos procurar uma formação acadêmica, seja engenheiro ou administrador, tem o MEC por trás disso, que fala qual é o conteúdo programático mínimo básico que todas as faculdades têm que ter. Que avalia, né, Fábio? Que faz avaliações. Que avalia, que dá o credenciamento das instituições. Nós não temos isso hoje no coaching. Porém, nós temos diversas instituições internacionais e associações que avaliam e validam as metodologias utilizadas pelas escolas, pelas diferentes escolas. E nós temos, sim, diferentes metodologias. Algumas são mais ferramentais. Existe o coaching ontológico. Existe o coaching mais voltado ao comportamento humano, que tem um viés de programação neurolinguística também em conjunto. E o importante é você buscar uma escola, primeiro, que você se sinta mais à vontade com a metodologia. E que essa escola também tenha algumas credenciais, né, dessas instituições que validem que essa metodologia que ela se colocou e se propôs a fazer é efetivamente validada e pode ser utilizada, não só no Brasil, mas fora também. Eu gosto de dizer, se eu fosse procurar uma escola hoje, perfeito, o Fábio foi impecável. E se eu fosse procurar uma escola hoje para fazer, eu buscaria dois elementos muito claros, né? A identificação com o trainer. Quem é que vai me treinar? E segundo, eu estou complementando, sem dizer, é perfeito o que o Fábio falou, o trainer e os resultados que aqueles alunos têm. Eu acho que hoje é muito importante a gente buscar, deixa eu entender que resultados esses alunos estão tendo, né? Quando a gente olha, a gente consegue, pelo resultado, a metodologia. Então, acho que seria um... Se alguém está considerando hoje entrar no mundo do coaching, eu acho que ver o trainer e ver a metodologia, e ver os resultados que os alunos daquela metodologia tiveram. Eu acho que são duas boas dicas. Qual é a referência, Magali, para vocês, na hora de passar, enfim, adiante esses conhecimentos? O British Council tem, oferece cursos de coaching educacional. Como vocês trabalham? Na verdade, o coach, dentro do programa do British Council, que ele trouxe da Inglaterra, do Reino Unido, né? Ele é um módulo dentro do programa de liderança escolar. Então, nós damos um curso de liderança escolar, que nós empoderamos líderes, gestores, diretores de escola a trabalhar dentro da escola. E aí, nós fazemos o quê? Nós damos um módulo de coaching. E esse módulo de coaching, ele é... Ele trabalha, ele desenvolve nesses líderes a capacidade de fazer perguntas, de ouvir, de revisar. Então, a gente dá técnicas para eles, não é? Baseado no modelo inglês. A gente oferece técnicas, então a gente não forma um coach. Eu dou instrumentos, aí se ele quiser fazer uma formação para ser um coach especializado, para ser um coach credenciado, ele vai procurar uma das escolas, né? Aí o Brasil vai fazer. Mas nós damos já um início, um coach educacional para ele atuar dentro da escola, em todos os âmbitos escolares. Então, quando ele for conversar com o professor, quando ele for conversar com o aluno, quando ele for ajudar um funcionário com um problema, ele tem essas técnicas que a gente desenvolve dentro do programa maior, que é o programa de liderança escolar. E assim, qual feedback vocês já tiveram, né? Dos primeiros alunos? É fantástico. Dê exemplos práticos para a gente. Olha, nós temos assim, nós damos o curso, um dos módulos é o coach. E é o módulo que os diretores mais gostam, né? O curso de liderança escolar. Porque eles fazem várias ações práticas e já começa a ter resultados na conversa. A gente monta tríades, então a gente tem um coach, um coach, e alguém que observa que depois vai dar o feedback. E eles começam já a ter resultados ali. E já aconteceu da diretora estar lá e acontecer um problema na escola e eles ligaram para ela, né? Para ela resolver, porque eles ficam uma semana com a gente, então eles se ausentam da escola. Ligaram e ela... Um intensivão. Um intensivão. E a forma que ela já abordou essa pessoa, que ela fez a pergunta, ela falou, usei uma pergunta poderosa. Ela conseguiu resolver o problema por telefone, algo que ela não conseguiria resolver de jeito nenhum se não fosse presencialmente, mudando as perguntas. Então, assim, ela voltou chorando. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, eu resolvi o problema mudando o meu estilo de pergunta. Então, quando eles percebem isso, ouvir o outro e perguntar, né? Ao invés de dar sugestões, isso muda muito. Então, nós temos inúmeros exemplos, diretores mesmo que fazem o curso, que depois nos retornam para a gente contando dos resultados que eles tiveram com pais, com alunos, com professores e que funcionam em efeito cascata dentro da escola. Acho que isso é uma grande magia do coach, que é resultado rápido. O coach não é milagre, não é milagre, mas você já viu o resultado imediatamente. Você não precisa ter um processo inteiro para começar a colher frutos. É quase que imediato, né, Magalhães? Olha só, pesquisando na internet, eu descobri um vídeo curtinho que conta mais sobre o coach. Vamos assistir. O coach é um profissional com base teórica sólida sobre comportamento humano e sabe lidar com todas as formas de construção de pensamentos e ações de uma pessoa que está em busca de crescimento pessoal e profissional. Áreas de atuação pessoal, carreira, finanças, saúde, negócios, esportes e relacionamentos. Benefícios e vantagens. Aumente a sua performance. Resolva seus problemas e realize seus sonhos. Acesse poderosos recursos emocionais. Melhore a sua capacidade para produzir resultados. Desenvolva autoconfiança, autoestima, segurança e motivação. Bem, as chances de alguém que esteja planejando uma mudança pessoal ou profissional assistir esse vídeo aí e decidir investir em coaching é grande. São muitos os benefícios possíveis, possibilidade de concretização de sonhos, objetivos e por isso esse negócio cresce sem parar em todo mundo. Nos Estados Unidos, especialmente, são movimentados mais de 2 bilhões e meio de dólares por ano. Enfim, essa procura é grande, Fábio, mas também é grande a chance de um leigo se animar, cair numa armadilha. Quais cuidados a população precisa ter na hora de pensar em contratar esse serviço? Pensando na contratação de um serviço, de um coach, eu diria dois aspectos fundamentais. Primeiro, entender qual a formação desse coach, em quais foram as capacitações que ele teve ao longo da sua vida e da sua jornada para estar se apresentando como um coach hoje. E por incrível que pareça, é importante pedir essa certificação. Por quê? Porque tem muita gente se auto-intitulando coach hoje no mercado sem ter a formação. porque ficou uma palavra da moda. Então, é importante ver isso e, claro, depois checar as referências da internet a respeito dessas instituições, se realmente aquelas metodologias são válidas. E o segundo ponto que é crucial, experiência. A gente comenta que um bom coach é aquele que leva os seus coachees a ter resultados, a ter sucesso. Como é que eu sei se o coach é bom? Olha para os coachees dele. Os coachees tiveram resultado? Perfeito, esse cara pode me levar além. Então, pedir uma indicação, dois, três, quatro, cinco telefones para que você possa conversar com esses coachees, entender como foi a metodologia para saber se você se sente à vontade com isso e, claro, se eles alcançaram mesmo os resultados que se propuseram no começo do coaching, do processo. No Brasil, o mercado é promissor, Jerônimo? Completamente. O último número que a gente tem é que lá fora, os Estados Unidos, por exemplo, e a Europa, a gente tem a média de 40 coaches profissionais para um milhão de habitantes. No Brasil, a última medição, na média de quatro coaches por milhão. Isso é ruim? Não. Isso é incrível porque mostra o quanto a gente ainda tem. Eu diria que a gente não está nem arranhando a superfície da potencialidade da metodologia. A gente ainda está enfrentando, como a Magali trouxe no começo, estamos enfrentando ainda o preconceito de algo novo. Então, a gente ainda tem potencialidade enorme, áreas são enormes para se atuar. A gente vê hoje coach já atendendo no futebol. Eu sei que no Botafogo foi usado a metodologia de coaching, no Náutico de Pernambuco foi usado, até onde eu sei. E, ou seja, tem muita coisa pela frente ainda. O mercado é totalmente promissor. Eu gostaria de mostrar de novo o canal do Jerônimo Tênel no YouTube. É bom para quem está em casa e se interessou poder conferir. Está na tela aí para você. Tem muitos vídeos aí. Quantos vídeos você já fez? Quantos seguidores você tem? A gente tem vídeo de todas as milhares. Somando todas as redes, a gente está chegando perto de um milhão. Somando o YouTube, Facebook, Insta, cerca de um milhão. E esse é um canal bem legal porque, embora eles sejam vídeos feitos para coach, a linguagem é muito simples. Então, você consegue ter uma ideia clara do que é o coaching através da forma como eu vejo, da metodologia que eu utilizo no meu dia a dia profissional. Ótimo. Quero mostrar também a página do British Council. British Council. É. Com a parede fica mais difícil. A Magali veio representar aí para você. Você tem informações, os caminhos para o curso aí, né, Magali? Tem nossos cursos, isso. Os nossos cursos de liderança em que a gente vai, a gente instrumentaliza os diretores, né, e os participantes com as metodologias de coaching. Bom, vamos aproveitar o minutinho final que nós temos. Gostaria, vou lançar um desafio para vocês aqui, que cada um deixe como dica para quem está em casa. uma frase poderosa para a vida, pode ser? Eu costumo falar que antigamente nós olhávamos para a frase de para-choque, né, mas agora de caminhão. Agora para ficar mais moderno... Certeiras, né, muitas infalícias. Eu gosto muito da frase do Einstein, que ele comenta, né, insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Ou seja, o que o coaching faz é exatamente o contrário disso. Espera que a gente tenha essa reflexão para gerar sempre resultados e ações diferentes continuamente. Magali, alguma sugestão para algum educador? Sim, eu acho que é assim, acredite em você. Professor, acredite que você é capaz, busque os seus recursos dentro de você. Você é capaz, você consegue. Uma frase poderosa, Jerônimo. Eu complemento, você é muito maior do que você imagina. Só precisa aprender a achar e acessar esse recurso dentro de você. Ele existe, eu sei disso. Tá bom, então lançaram até mais que frases, desafios para você. A gente do Conexão agradece muito a participação. E se gostou da conversa, indique, compartilhe para um amigo. Vai lá no futuraplay.org. Obrigada a vocês também. Um abraço, tá? Obrigada, Eliane. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.